Fala galera do canal, tudo bem com mais um vídeo de Starfield, dessa vez trazendo pra vocês um guia de construção Abrindo o nosso scan quando a gente chega aqui em qualquer planeta ou lua, a gente sempre vai ter essa opção ali embaixo Escrito entreposto, inclusive tem um número ali entre parênteses porque tem um limite de entrepostos que a gente pode fazer, beleza? E o entreposto é justamente como a gente começa a construção Então a gente precisa ir até um planeta que não tenha uma condição de vida extrema, tá bom? Quando você coloca ali o cursor em cima de um planeta, já aparece a mensagem que aquele é um planeta extremo Ou seja, não é capaz de abrigar a vida e consequentemente não tem como você fazer construções naquele planeta Fora isso, os outros você vai conseguir, beleza? Então a gente aperta aqui o X e vamos abrir aqui então o modo construção A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o entreposto Colocando ele vai abrir aqui pra gente o menu de construção E aqui é o seguinte galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é apertar aqui embaixo, como vocês podem ver Alterar visualização Isso faz com que a gente tenha uma visão aérea do que vai ser construído e isso facilita bastante E bom galera, o objetivo das construções é coletar recursos aí pra gente Essa é a função principal e a gente tem aqui pra coletar recursos os extratores E eu vou selecionar aqui o extrator de urânio pra dar o exemplo pra vocês Então eu venho até ele e reparem que o jogo já marcou aqui uma área em verde Que é justamente dentro dessa área que eu preciso colocar o extrator pra estar conseguindo pegar urânio Então vou colocar ele aqui bem na beiradinha dessa área E agora vou selecionar aqui o extrator de irídio E o jogo já marcou aqui em cima uma outra área que é de onde eu consigo extrair irídio E a gente precisa colocar o extrator sempre dentro dessa área selecionada pelo próprio jogo Beleza? Então posicionei aqui mais um extrator E bom galera, pro extrator funcionar a gente precisa de uma fonte de energia E eu recomendo pra vocês aqui as energias de fonte natural Ou a solar ou a eólica O único problema é que a energia solar só funciona durante o dia E a energia eólica depende do vento Então vocês tem aqui o gerador de combustível Que gera bastante energia Mas depende que a gente coloque hélio pra ele funcionar E outras opções Mas essas aqui são mais simples Então eu vou com o gerador solar Vou colocar aqui logo 3 geradores solares E como eu disse pra vocês, eles só funcionam de dia Então também vou colocar aqui uns geradores eólicos Assim a gente vai ter energia sendo gerada quando não tiver sol também Tá certo? E bom, como que o extrator vai funcionar galera? Ele vai justamente extrair recursos pra gente Como o nome já diz Só que a gente precisa colocar um depósito pra esse recurso e parar dentro E aqui a gente tem 3 opções O depósito sólido, líquido e o gasoso Cada material que a gente está extraindo sai em um estado E a gente precisa colocar um depósito que seja correspondente ao estado do material Beleza? Como aqui é sólido Vou depositar aqui ó Esse depósito E do outro lado, onde a gente tinha colocado aquele outro extrator Também vou colocar um depósito Nem precisa de dois Um só já é o suficiente Mas como a gente está usando aqui dois extratores Dois depósitos vão encher de forma mais devagar E assim a gente vai ter mais recursos sendo coletado Então eu prefiro deixar dois depósitos aqui Um pra cada extrator E claro, se você for usar aí mais extratores Coloque mais depósitos E agora galera, é o seguinte ó Ali embaixo tem modo modificador Eu vou apertar aqui pra gente fazer o seguinte Pro item que sai do extrator parar no depósito A gente tem que linkar os dois Então eu venho aqui ó No extrator Aperto o RT E vou linkar com esse depósito Do outro lado galera A mesma coisa Eu venho aqui ó Até o extrator E vou linkar com o depósito Agora tudo que for produzido pelo extrator Cai aqui dentro do depósito E pra que a gente tenha acesso a esses recursos Sem precisar ficar voltando nesse planeta Nós vamos construir aqui Um container de transferência Esse container galera Ele vai ser vinculado à nossa nave Ou seja, tudo que tiver no container A gente consegue acessar pelo painel de carga da nave Então agora eu venho aqui ó Até o depósito Onde tá caindo os materiais do extrator Vou criar um vínculo com o container E faço a mesma coisa do outro lado Vou criar um vínculo com esse depósito Agora galera O extrator vai produzir o item Armazenar no depósito E vai ser jogado automaticamente Pra esse container E do container Ele vai parar na nossa nave Como eu disse pra vocês No menu de carga Já já eu explico pra vocês Como isso funciona lá dentro da nave Beleza? Mas aqui a gente já tem o básico A gente tem a energia A gente tem os extratores O depósito E o container E sobre a energia Reparem o seguinte Aqui embaixo ó Tem um ranhozinho escrito Necessária 10 Ou seja Pra que tudo isso aqui funcione A gente precisa de 10 de energia E a energia total Tá ali do lado É quanto a gente produz 36 Ou seja A gente tem muita energia Mas como eu disse pra vocês A nossa energia Ela vem de fontes naturais Então ela não funciona O dia inteiro Então ela vai cair Por isso que a gente precisa Ter várias fontes aqui Porque quando chegar a noite Vai continuar a produção Sem que a energia Fique faltando Beleza? E bom O básico já tá feito aqui Só que Esses entrepostos Podem ser atacados Por piratas Ou a vida nativa ali Daquele próprio planeta Então a gente precisa Colocar defesa Então a gente vem aqui ó No modo construção E vamos colocar Torretas de defesa Tá certo? Vou posicionar aqui ó Uma torreta aqui Vou posicionar outra Do outro lado Vou fazer um círculo aqui Em volta dessa área Beleza? Então galera Agora o básico está feito Nós temos energia Depósitos O container de transferência E a gente tem as defesas Contra eventuais ataques Esse aqui é o básico Da construção Tem mais coisa Que eu vou mostrar pra vocês Mas primeiro Vamos lá pra nave Pra gente poder ver Os itens que estão saindo aqui Indo lá pro depósito Da nave Beleza? Então galera Vindo aqui na nave Olha só A gente vem no depósito Da nave né Que é o compartimento De carga Vou apertar aqui ó Pra transferir E ali embaixo Vocês vão ver ó LB Tá no meu inventário Se eu apertar LB Mais uma vez Vai pro inventário Daquele entreposto Que a gente acabou De colocar ali E olha só Recursos A gente tá com 11 de irídio E 16 de urânio No tempo que eu fiz Lá de fora Até aqui dentro da nave Eu tô muito pesado Acabou que levou ali Mais de um minuto Pra sair de lá pra cá Já até produziu E assim A gente tem acesso Aos itens Que os nossos entrepostos Estão produzindo pra gente Em outros planetas Através Da nossa nave Isso aqui Ajuda demais A gente sempre Ter recursos De uma forma passiva Porque a gente Simplesmente Constrói o entreposto Coloca lá Os sistemas de defesa E eles já vão fazendo Todo o trabalho Pra gente E bom galera Agora que o básico já foi Tem mais algumas coisas ali Pra deixar ainda melhor O entreposto Que eu vou explicar Pra vocês Então bora lá Então galera De volta aqui fora Do nosso entreposto Eu já tô aqui na visão aérea Mais uma vez Como eu disse pra vocês O básico já tá feito Mas a gente pode adicionar Outras coisas aqui Por exemplo Voltando aqui Pro modo construção A gente pode fazer Um abrigo Porque depois A gente pode colocar NPC aqui Então a gente pode Inclusive fazer um abrigo Que vai ficar no alto Colocando aqui A eclusa do entreposto A gente vai selecionar ela Depois a gente pode Subir um pouquinho E ela vai ficar no alto Agora a gente pode Por exemplo Acoplar aqui Algum tipo De moradia E isso vai ficar No ar Então eu coloco aqui Uma habitação redonda E inclusive Depois tem como editar Essa habitação E também Por dentro Colocar vários itens Lá Tô mostrando aqui pra vocês Cama Saco de dormir Mesa Mesa de centro Armário Enfim Tem como Modificar tudo Ali dentro E outra estrutura Que é muito útil Da gente construir Aqui também galera É o vínculo de carga Sistema interno Isso serve Pra gente mandar Cargas Entre planetas Que estejam Em sistemas estelares Diferentes A gente tem aqui Duas opções O vínculo de carga Esse só funciona Com entrepostos Que estão No mesmo planeta E a gente tem O sistema interno Que vai funcionar Com qualquer outro Entreposto Que a gente tenha Independentemente do planeta Beleza? Então galera Pra construir Isso aqui Tem um requisito Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui E vou explicar pra vocês Posicionei aqui E é o seguinte Pra que a gente faça Essa construção aí Que nos permite Enviar cargas Entre planetas Em diferentes sistemas Estelares A gente precisa Primeiramente Aprender a fazer Essa estrutura Então eu vou construir Aqui rapidinho Um laboratório De pesquisa Porque ele vai ser Necessário E além do laboratório De pesquisa A gente também Vai precisar De uma habilidade Bem específica Que é essa habilidade Aqui que eu vou mostrar Pra vocês agora Denominada Engenheiro De entrepostos A gente precisa Disso aqui Pra liberar Um projeto Que a gente vai fazer Justamente No laboratório De pesquisa Então essa habilidade Aqui é obrigatória Pegando essa habilidade Basta vir aqui No laboratório De projetos E aqui Na terceira opção Desenvolvimento De entrepostos A gente vai ter Aqui Fabricação 1 O meu já está Até pronto Porque eu tinha feito Previamente Mas aqui embaixo Vocês podem ver Os materiais Necessários A partir do momento Em que a gente Cria isso aqui Vai ser liberado Uma nova construção Aliás Vai ser liberado Algumas novas Construções Nos nossos Entrepostos E entre elas Justamente Essa aqui Que vai compartilhar A carga Como eu disse Pra vocês Entre sistemas Estelares Beleza? E bom Agora que a estrutura Já está pronta E vocês já sabem Como liberar ela Existe mais um Pré-requisito Pra que ela funcione Que é A adição De hélio 3 E bom Aqui tem duas formas De a gente colocar O hélio 3 Pra essa estrutura E funcionar Construindo um depósito Gasoso E adicionando Hélio 3 Ou usando O nosso próprio Container de transferência Que já está aqui E é isso aí Que eu vou fazer Beleza? Eu venho aqui Até o container Seleciono Transferir Coloco aqui LB Pra entrar No meu inventário Vou até Recursos E aqui É só achar O hélio 3 Precisa de 5 Pra aquela estrutura Ela funcionar Tá? Então Eu vou botar aqui 5 hélio 3 Dentro do nosso Container de transferência E pronto galera Estamos aqui Com o hélio aqui E pra ele chegar Até lá Basta a gente Linkar Então a gente Vem aqui Abre de novo O menu do entreposto Vamos Criar um link Do nosso container Até a nossa estrutura E pronto Agora Já tem combustível Pra isso aqui Funcionar Então Bora lá Que eu vou mostrar pra vocês Como que a gente Envia a carga Então Então galera Já estou aqui Em cima da estrutura E é o seguinte Pra gente enviar A carga É necessário Criar mais um link Tá? A gente vai usar Mais uma vez O nosso container De transferência Porque Tudo que a gente Faz aqui Nesse entreposto Cai nesse container Então a gente Vem aqui Cria mais um link E leva Até A nossa base Que vai enviar Esse lado vermelho Aqui É onde fica O material Que a gente envia E esse lado verde É o que a gente recebe Então a gente coloca Aqui o link Do lado vermelho E pronto Agora Todas as cargas Que estão lá No nosso container Também vão aparecer Aqui na nossa base De envio Agora É só vir até Esse terminal E o detalhe É que você precisa Logicamente Ter feito Todo esse processo Igual mostrei Para vocês Aqui Em outro planeta Para você ter Para onde enviar Então a gente Vem aqui Eu já tinha feito Em um planeta secundário Vai aparecer aqui Entrepostos disponíveis Na constelação Volley Eu tinha lá Um entreposto Em um planeta Que também tem Uma base Dessa aqui De envio de carga Entre estrelas E agora Eu vou vincular Os dois E pronto galera Sistema Vinculado Agora Tudo que a gente tem No compartimento De carga Dessa base Aqui Nesse planeta Pode ser enviado Para o outro planeta Que a gente vinculou Aqui O único detalhe É o seguinte Lembra aquele Hélio 3 Que a gente usou Como combustível Ele só funciona Uma única vez Quando a gente sair aqui Desse menu de vínculo Vai aparecer Uma nave Pousando Em cima Dessa base Aqui E é ela Que faz O transporte Da carga Para a gente Beleza Isso aí é tudo Feito de forma automática Vocês nem precisam Entrar na nave Não tá Ela aparece aqui Fica como se ela Tivesse pego a carga E vai levar Para o outro planeta E o Hélio 3 Vai ser consumido Então todas as vezes Que vocês quiserem Fazer esse procedimento Vai ser necessário Adicionar Hélio 3 Ao compartimento De carga Que estiver Linkado aqui Na base No nosso caso É o container De transferência E existe também Um limite de carga Que é 500 Que a gente pode enviar E claro Agora para receber Esses itens A gente tem que ir Até o outro planeta Que foi vinculado Vamos nessa mesma base Que tá lá E no container verde Vai aparecer Tudo que foi enviado No meu caso aqui Apareceria Urânio E irídio Beleza Então galera Essa aí É a forma da gente Enviar os itens Entre planetas Através dos nossos Entrepostos E bom galera Para a gente finalizar Aqui o nosso tutorial De construção Tá faltando Só duas coisas Bem rapidinhas Tá bom Que é o seguinte A gente pode Construir aqui também Base para pousar A nossa nave Tá faltando até material Aqui para mim fazer Mas nem precisa Porque acho que isso aqui Já é auto explicativo A gente faz uma base Em que a gente pode Pousar com a nossa nave E tem uma base grande E uma base pequena Inclusive Na base grande É permitido até Que a gente Compre e edite Naves Tá E na base pequena Isso aí já é um pouco Mais limitado Tá certo E também A gente pode colocar aqui Painel de missão Painel de eliminação De recompensa Quando a gente está sendo procurado Dá para tirar isso também É só colocar um painel aqui E a gente tem A estação de tripulante Aqui a gente pode Colocar essa estação E designar ali Aqueles NPCs Que a gente tem Como companion Para ficar de tripulante Nessa base E alguns NPCs Tem ali Habilidades bônus Que potencializam As coisas que acontecem Nessas bases De entreposto Então sempre Dêem preferência A esse tipo De NPC Beleza? Enfim galera O básico Era isso aí Deu para entender bem Como que funciona O entreposto Só um detalhezinho Que faltou dizer É que se vocês quiserem Tirar qualquer construção Dessa aqui É só vocês Excluírem Tá bom? E todo o material Que foi usado Na construção Retorna Para o seu inventário Caso você resolva Desmontar Essa estrutura aí Beleza? Enfim galera Esse aí é o vídeo Eu fico por aqui Valeu, falou E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau